O capitalismo do coronelismo A galera maravilhosa que está com a gente aí no canal Sertão Amoeiro Eita, aqui no Youtube Uma maravilha estar com vocês mais uma vez Pessoal, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Aperta no sininho aí para que você veja todos os vídeos que a gente posta no dia a dia Então gente, hoje o Sertão Amoeiro está aqui no município de Belmonte Aqui no assentamento Terra Nova Estou com um homem aqui muito antigo João Sarafim Esse homem viu Lampião passar nestas terras Nos tempos muito antigos, na época do cangaço E a gente vai contar um pouquinho da história do cangaço no sertão aqui Estou hoje, no dia 23 de dezembro de 2019 Estou pertinho de um homem que esses olhos viu o rei do cangaço, o Vigulino Ferreira Que foi o rei do cangaço no sertão E isso eu não posso negar Então, o Vigulino Ferreira fez parte da história Não tem como Mesmo que foi muita violência Tanto da parte dos volantes Da parte dos cangaceiros Foi uma época difícil no sertão Onde os nossos bisavôs ou avô Chegou a sofrer ou passar por algum aperreio na época Então, as famílias corria de casa Mulher com panela na cabeça E era, naquele tempo, era o terror Certo? E nós temos que contar essas histórias para os jovens Porque senão a história vai ficar no esquecimento E agora eu, com o seu João Sarafim Nós vamos contar um pouquinho da história do cangaço Aqui, acontecido, nesta região Estou aqui no município de Belmonte Com o seu João, João Saturnino Tudo bem, seu João? Sim O senhor está bom? Tudo bom? Tudo bem Ô, seu João O senhor viu Lampião? Sim Aqui no município de Belmonte? Vi No município Era de floresta abaixo Sim, senhor Certo Que jeito era o Lampião? O senhor lembra do jeito do Lampião? Do Virgulino Ferreira? Eu me lembro Eu não me lembro Não sei quantos anos eu tinha, não Eu sei que eu Eu sei que eu era um rapazinho novo É, né? Certo O senhor viu ele na Lagoa Nova, foi? Foi Hum, muito bem O senhor teve medo de Lampião? É O senhor teve medo quando viu ele? Não, eu não tive medo, não Eu não tinha medo, não Porque eu era o frangote É, né? Dizem que o povo corria quando via Lampião? É, pois ia se esconder E era? Saia de casa E era? Eles carregavam a panela de ele comer na cabeça Quente Pra ir comer no mato E era, seu João? Era Era uma situação difícil, não era, seu João? Isso aí eu me lembro Hum Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 98 98 98 Certo Ele andava com muitos cangaceiros, com muitos acompanhantes, o Virgulino, o Lampião? É Ele andava sozinho ou andava com muita gente? Nesse dia ele andava com 40 homens E era Eita menino O cabelo era danado, não era? Era Eita menino Era valente Valente, né? Então as pessoas ficavam com medo de ficar dentro de casa O pai do senhor Era O pai do senhor Marraman e os irmãos do senhor correram quando viram o Lampião? Eu estava escondido, eu me escondi Eu estava na beira da cerca E ele passou na estrada lá de fora O senhor estava na beira da cerca? Estava na beira da cerca deitado E ele passou na beira da estrada assim Mas que rapaz e foi Então hoje, no dia de hoje A gente encontrar uma pessoa que viu o Lampião Para nós é uma grande honra, viu? Porque as pessoas É, eu sei Pois é, seu João E eu já ouvia falar Há muito tempo as pessoas lá do Mamoeiro Que conheciam o senhor Me falavam sobre isso, viu? E eu falei, eu vou lá fazer uma gravação com o senhor João Para a gente registrar, né? O homem Que viu o Lampião Nós estamos hoje no dia Hoje é dia 23 de dezembro de 2019 E eu estou aqui no município de Belonte Justamente num assentamento aqui Como é o nome desse assentamento? Terra Livre Na Terra Livre, né? Ele tinha uma mulher nesse tempo A mulher até Era conhecida da gente De lá do Rio e da Namorava A mulher era conhecida E ele andava com ela Como era o nome da mulher? O senhor sabe o nome dela? Eu não sei, não O nome da mulher eu não sei O senhor se recorda muito dessas coisas, né, senhor João? O senhor se recorda O senhor lembra muito disso ainda? É, lembro Hum, muito bem O senhor é um homem disposto? O senhor já achou alguma coisa no mundo Para o senhor ter medo? O senhor teve algum medo na sua vida De alguma coisa? Não Nunca teve medo de nada? Eu matei 12 onças E foi? Foi, ainda matei 12 onças Aí, quando o senhor era menino, rapaz novo? Ah, não, nesse tempo eu já era Já era homem O senhor era caçador? É, já era homem, era caçador Hum, o senhor não tinha medo de onças, não? Não O cachorro acoava Eu matava de armadilha Eu fazia armadilha Armava Pegava Outro cachorro acoava Eu chegava e atirava nela Ah Mas para que ele fazia isso? Hum O senhor comia a carne da onça? Comia E é boa? É boa Ah Pois é, rapaz Mas é como se diz Hoje em dia já não mata mais Hoje em dia não pode mais matar a onça, não? Aliás, naquela época Porque naquela época também era livre Era livre O pessoal aí Eu também conheci alguns caçadores de onça Naquela região ali dos grossos Ah, seu João Lá no Mamoeira Essa semana Acharam a ossada de uma onça Hum Lá no Mamoeira Acharam os ossos de uma onça E os dentes A cabeça dela O pessoal acharam Deve ter sido baleada por aí afora, né? Dizia ser onça bodeira Pois é, o senhor Sempre foi um homem caçador Trabalhador, né? Homem dos tempos antigos, né, seu João? É, irmão Muito bem Pois é, meu irmão Mas me diga uma coisa O que é que o senhor acha que Lampião era? Lampião era bandido? É? Lampião era bandido? Ou era um homem honesto? O que é que o senhor acha? Não, eu falava Eu não sei não O senhor não sabe não O senhor não tem muita noção não, né? Não Sei não Eu sei que ele é um homem É, né? Certo Tá certo Pois muito obrigado pela entrevista, viu? Um grande abraço, seu João É, né?